Olá, meninas! Hoje a gente vai ver a aula mais importante de anatomia, a aula sobre sistema linfático. Adivinhem por quê, né? Por causa da nossa famosa drenagem linfática, que logo menos vocês vão estar fazendo, vocês vão estar sabendo total o que é uma drenagem linfática. Mas antes da gente chegar na drenagem, né? Na verdade, nem você é o que eu vou dar aula pra vocês, mas antes de vocês chegarem na drenagem, vamos entender um pouquinho o que é o sistema linfático, tá? Que é o que vocês vão usar na drenagem. Bom, qual que é a função principal do sistema linfático? Realizar a manutenção do líquido tissular, parte do extravasamento pelos capilares e auxilia na drenagem venosa. Vamos lembrar um pouquinho, o que são os capilares? Os capilares são aquelas, os menores canos, né? O menor calibre que a gente tem das artérias e das veias. As veias de menor calibre são os capilares. Então, esses capilares, eles vão liberar, lembra? Os capilares, eles estão na parte mais superficial. Eles vão liberar líquido, um líquido tissular. Esse líquido, ele tem que ser captado por outro sistema, que vai fazer com que aquele líquido ou seja expelido pelo corpo, né? Ou seja expulsado, ou ele retorne pra corrente sanguínea, né? Pra poder voltar a fazer parte da circulação. Então, ele realiza essa manutenção. Não tem a presença de um órgão bombeador. Então, a gente viu no sistema cardiovascular que a gente tinha o coração que bombeava aquele sangue. Já no sistema linfático, a gente não vai ter um órgão que vai bombear a linfa, que é o líquido do sistema linfático. Então, absorção de moléculas grandes, manutenção de células de defesa, linfócito. Então, a gente viu lá no sistema cardiovascular os leucócitos, que são células de defesa, os linfócitos também são. Produção de anticorpos, a gente viu também os anticorpos, que eram aquelas proteínas. Remove o excesso de fluido do corpo e devolve para o sistema cardiovascular. Constituição. Então, aqui a gente tem alguns órgãos que fazem parte do sistema linfático. E os linfonodos e a linfa e mesmo os vasos, tá? Então, a gente tem adenoide, as tonsilas, os linfonodos. Aqui a gente tem linfonodos cubitais, que são aqui na região do cotovelo. Linfonodos axilares, na axila. A gente tem o timo, próximo do coração. São o baço, os linfonodos renais, os linfonodos inguinais da virilha, os capilares linfáticos, olha. Os linfonodos poplítios. Linfonodos poplítios são os que ficam próximo da região do joelho, tá? Na parte posterior. E os linfonodos tibiais, que são os que ficam próximo à tíbia, o osso, tá bom? Chama linfonodo tibial por causa da região, tá? Da tíbia. Vamos começar vendo um pouquinho da linfa e dos vasos linfáticos. A linfa é o líquido transparente alcalino, semelhante ao sangue, que circula pelos vasos linfáticos. Então, enquanto o sangue circula pelos vasos sanguíneos, a linfa circula pelos vasos linfáticos. Já os vasos linfáticos são os canais distribuídos pelo organismo. Atua no sistema de defesa do organismo, retira as células mortas, né? E transporta os linfócitos, combatendo as infecções, eliminando as impurezas. Os vasos possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea, num único sentido, impedindo assim o refluxo. Vocês lembram quando a gente falou um pouquinho de vasos, né? Que a gente falou um pouquinho sobre as veias? Quando a gente falou das veias, eu falei de uma estrutura das veias, que eram as válvulas internas, que impediam o refluxo do sangue. Os vasos linfáticos, eles também têm essa estrutura, né? Então, aqui a gente tem esse caminho, certo? O caminho do fluido que tá indo pra essa direção. Aqui a gente tem o local de entrada do fluido intersticial. A gente vai entender mais ou menos como é que isso acontece. Então, esse fluido, ele vai entrar por esses espaços, olha aqui, aqui, e aí a linfa, ela vai correr nessa direção. Aqui a gente tem algumas válvulas. Essas válvulas vão impedir que essa linfa que chegou aqui, ela não retorne. Então, não vai ter o refluxo dessa linfa nesse vaso, tá? Vai apenas em uma direção. E aqui a gente tem um pouquinho, essa imagem tá no livro de vocês, depois vocês deem uma olhada. Aqui a gente tem capilar linfático, vaso linfático, ducto linfático, e aqui a gente tem o linfonodo. Então, do menorzinho pro maiorzinho, qual que é a direção que ele vai? Do capilar vai pro vaso, que vai pro ducto, que vai até o linfonodo. Aqui dá pra entender melhor o que acontece, o que é esse líquido intersticial. A gente tem um vaso, um vaso sanguíneo aqui, um capilar sanguíneo. E lembra que quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente fala que o tecido conjuntivo preenche espaços. Então, a gente tem órgãos que não estão completamente juntinhos uns dos outros. A gente tem um espaço, né? Um espaço intercelular ou extracelular, certo? Que é fora também. Então, a gente tem as células e ele tá fora de outros órgãos, né? O que acontece aqui? Esse capilar sanguíneo, ele vai liberar esse fluido intersticial que ele vai ficar sobrando nessa estrutura, tá? Nessa região. E aí, o vaso linfático vai ter essa função. Ele vai captar esse fluido intersticial, né? Pra dentro do vaso, por essa estrutura aqui, olha, por essa região aqui, que a gente viu nessa imagem. E ele vai trabalhar com esse fluido transformando em linfa, né? Então, o que pode acontecer aqui? Aqui a gente tá vendo uma célula, o leucócito. Então, ele saiu, ele ficou ali no fluido intersticial, ele vai pra dentro do capilar linfático e dependendo do que tiver dentro desse leucócito, da informação que ele estiver trazendo, a gente vai desenvolver uma resposta, tá? Então, por exemplo, entrou na corrente sanguínea uma informação de que o corpo tá com infecção em tal lugar. Então, por exemplo, tá com uma infecção na região abdominal, por exemplo. Então, essa infecção, ela vai ser... O sangue, ele vai captar essa informação de que tem uma infecção na região abdominal. Esse leucócito, por essa informação, ele vai cair no capilar linfático com a informação da infecção. E esse capilar linfático vai levar até o linfonodo, que a gente chama quando ele fica infartado, quando ele fica infeccionado, quando a gente sente dor nos linfonodos, né? Na região ou axilar, ou na região inguinal, aqui na região cervical, né? Do pescoço, os linfonodos cervicais. Quando eles ficam inchados, é porque o corpo está tentando combater alguma infecção ou algum outro problema que a gente tem no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem uma infecção na região abdominal. Esses linfonodos que ficaram inchados, podem não ficar, vai depender muito da infecção ou da doença. Ele vai ficar inchado na região... Na região inguinal, né? Então, a gente vai sentir dor, né? Se a gente tem, por exemplo, uma infecção de garganta, essa infecção vai fazer com que as regiões aqui do pescoço, esses linfonodos cervicais, fiquem inchados, fiquem infartados. E aí, a gente vai ver se tem alguma coisa errada. Quando a gente sente dor nesses linfonodos, tá? Que a gente chama de gânglios, é bom, porque o corpo, ele está combatendo a infecção. Entretanto, quando a gente fica com esses linfonodos, esses gânglios inchados, e a gente não sente dor, e o inchaço permanece por muito tempo, significa que tem algum problema. E aí, pode ser N coisas que podem estar acontecendo, tá? Então, linfonodo ou gânglio, que eu já falei mais ou menos pra vocês, é uma dilatação desses capilares. Capilar, vasoducto, linfonodo. Então, ó, aqui a gente tem alguns linfonodos pré-auriculares, os pós-auriculares, então, pré na frente, pós atrás. Os linfonodos cervicais, né? Os linfonodos toráxicos, os linfonodos axilares, e aqui os linfonodos inguinais, e aqui a gente tem alguns abdominais também, tá? Quem já teve dor de dente sabe. Quando a gente fica com dor de dente, quando a gente fica com o dente infeccionado, consequentemente, a gente vai ficar com o linfonodo aqui da região cervical, inchado também e dolorido, tá? Então, funciona como filtro do sistema linfático para impedir a penetração de toxinas. E, após filtrar a linfa, ele é conduzida para os vasos linfáticos, desembocando nas veias toráxicas. Então, filtragem da linfa é o processo de depuração, remoção dos resíduos celulares, micro-organismos estranhos. Então, pelo linfonodo, é onde acontece essa filtragem, tá? Então, o processo de depuração. Vai remover, vai identificar o que que é, né? Vai ver os micro-organismos estranhos. No retorno para o sistema circulatório, a linfa atravessa o linfonodo, tornando-se mais purificada. Então, o linfonodo, ele serve justamente para isso, para a purificação dessa linfa, para o retorno para o sistema circulatório. Agora, a gente vai ver um pouquinho dos órgãos que constituem o sistema linfático. Lembrando que esses órgãos não são órgãos bombeadores, são órgãos que auxiliam no processo de defesa. Começando pelo baço. Então, é o maior órgão linfático, né? Ele fica localizado aqui, na região posterior, né? Do estômago. Abaixo do diafragma e atrás do estômago, responsável pela defesa e função. A maioria dos órgãos, os órgãos linfáticos, eles produzem anticorpos, né? Então, em função do baço, produção de anticorpos, hemácias, armazenamento de sangue e liberação de hormônios. O timo é esse órgão que fica aqui, ó. Mais ou menos, bem aqui no centro, tá? Órgão localizado na cavidade toráxica, próximo ao coração, função. Produzir substâncias, como a timosina e a timina, duas proteínas. Produzir anticorpos, novamente. E, ao longo da vida, diminuir de tamanho. Por isso que muita gente liga o fato de que, quanto mais idoso, mais doenças pré-existentes. Pode ser por causa da diminuição desse órgão, do timo. Tonsilas palatinas ou amígdalas. Acho que vocês conhecem mais por esse nome, né? As amígdalas. Aquelas que infeccionam, que inflamam quando a gente tá com uma infecção de garganta. Ou mesmo uma infecção de amígdala, né? Localizadas na garganta, responsáveis pela seleção dos micro-organismos. Então, ela é, inicialmente, uma barreira física pra entrada de micro-organismos pela nossa boca ou pelas nossas narinas. E produzem os linfócitos, né? Antigamente, muitos médicos, até hoje mesmo, eles retiram as amígdalas. E isso é uma forma de terapia muito estranha, porque você tá tirando uma forma de defesa. Você tá tirando um órgão que poderia servir pra defesa. Claro, se a pessoa, ela tem problemas recorrentes dessa amígdala, ficar infeccionada, de ficar inflamada, realmente é uma terapia você retirar. Mas, retirar as amígdalas, às vezes, sem necessidade, pode ser um problema. As tonsilas farínges ou as adenoides, né? Elas ficam aqui na região, na parte de trás aqui da marina, né? Localizada na porção posterior da cavidade nasal é uma barreira de defesa também. Enquanto que a amígdala é uma barreira de defesa da nossa região oral, as adenoides são a nossa defesa da nossa região nasal. Então, se entra um micro-organismo por aqui, ele vai encontrar essa adenoide que vai defender com uma barreira física, tá? As tonsilas linguais são aquelas famosas bolinhas que a gente tem na nossa língua, localizada na porção inferior da língua e promove uma barreira de defesa também contra agentes externos. E aqui, a gente tem a nossa drenagem linfática fisiológica. A gente não tem só uma drenagem linfática estética. O nosso corpo, ele também realiza uma drenagem linfática. Então, lembrando, olha, a gente tem aqui uma circulação sanguínea, aqui a gente tem a circulação pulmonar, a circulação sistêmica. Caso você tenha dúvida nisso, volta no vídeo anterior sobre o sistema cardiovascular para dar uma olhadinha que eu falei sobre essas duas circulações. Então, a gente tem circulação pulmonar, circulação sistêmica. E olha só quem que está aqui próximo a esses capilares sanguíneos. Os capilares linfáticos, eles ficam assim, um do ladinho dos outros. E aí, ele manda essa linfa até o linfonodo, né? E esse linfonodo vai encaminhar novamente para a corrente sanguínea esse líquido purificado, né? Enviou purificado, volta para a corrente sanguínea para ou ser eliminado na excreção ou retornar para a corrente sanguínea de uma forma limpa e purificada. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. qualquer coisa é só chamar.